O futebol brasileiro sinônimo de decisão e hoje a noite tem mais uma única que era. O timão em busca da recuperação, uma luta pelas libertadores e o galo abriga pelo título. Cada time quando chega somente nessa torre do campeonato e tenta usar o fator casa como algo a mais, a gente sabe que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians fora e não ser campeão. É muito pesado a gente falar em obrigação do Corinthians terminar o brasileiro neste dia 6, por se falar de Corinthians não. Agora se for ver o outro lado na questão de tudo o que aconteceu neste ano, mudança de elenco, jogadores saindo do meio da competição, se torna um pouco mais difícil. Mas o nosso grupo está encorpando, na minha opinião fizemos três bons jogos em casa e a gente vai buscar essa vaga sim. O jogo de hoje certamente vai entrar para a história dos grandes duelos entre as equipes, que já se encontraram diversas vezes em momentos decisivos, nos quais o Corinthians muitas vezes saiu vencedor. Foi assim nas oitavas da Copa do Brasil de 97, nas quartas da Libertadores da América de 2000, as quartas também dos Brasileirões de 90 com o Neto, em 2002, quando o Timão simplesmente sobrou no primeiro duelo do Compronto, com quatro gols de David e do Edinho, uma sonora goleada de 6 a 2 em pleno Mineirão praticamente definiu a classificação do time paulista, e na volta ainda venceu novamente, só que de maneira mais discreta, 2 a 1. Já em 99, corinthianos e atleticanos decidiram o título do Campeonato Brasileiro. O Gal até venceu a primeira final em BH pela 3 a 2, quando brilhou a estrela do atacante Guilherme, a cor dos três gols mineiros na ocasião. Mas no segundo jogo, os corinthianos deram o troco 2 a 0, e por ter realizado a melhor campanha ao longo do campeonato, com um empate sem erros no Morumbi, o Timão garantiu seu terceiro título nacional. No último mata-mata entre Corinthians e Atlético, no entanto, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2014, quem comemorou foi o Galo, e de maneira épica. Depois de perder por 2 a 0 em Itaquera, os mineiros apostavam numa virada histórica no Independência. Mas, para piorar, viram Guerreiro aumentar a diferença logo aos 5 minutos. A essa altura daquele jogo, os atleticanos precisavam de 4 gols, e foi justamente o que aconteceu. Luan, o hoje corinthiano, Guilherme, duas vezes, e a de Carlos, trataram de realizar um milagre em BH, e o Galo passou a semifinais daquela Copa do Brasil. E o Galo passou a semifinais daquela Copa do Brasil. E o Galo passou a semifinais daquela Copa do Brasil. E o Galo passou a semifinais daquela Copa do Brasil. No dia a dia a gente falava que... Durante muito tempo, brigaram pela ponta de cima da tabela, e os dois confrontos diretos acabaram decidindo a parada a favor do Timão. 1 a 0 no primeiro turno, o gol de Malcom, que voltou a deixar o dele nos 3 a 0 da equipe paulista em pleno Independência no retorno. Também no segundo tempo, Wagner Loha, e mais tarde, Luca, com um belo gol definiram o placar. E o Galo passou a semifinais daquela Copa do Brasil. Baixo, tá, tanto pra baixo. Então, a torcida ainda do Atlético tentou ainda dar uma força no final, assim, mas realmente houve uma... Não era o nosso dia. E era onde o Galo jamais venceu. Três jogos e três vitórias do Timão. Uma nova decisão. O Atlético em busca do título que não vem desde 71. O Corinthians, centro de campo e todo mundo de olho. Príncipe...